Oi família, bom dia gente, bom dia, hoje é sexta-feira, acordamos já né, estamos aqui mais num dia de vitória né, para a glória de Deus Vou tá indo ali gente, levar mamãe mais mocotó né, aproveitar fazer, plantar um pouquinho, não vou nem colocar o tênis, vou ali levar ele, é mais régi, vou levar ali os dois Porque eles não fazem cocô na casa, e aí nós vamos levar ele lá para a rua né, como a gente fala para vocês Já botei minha farda, e vamos lá levar os dois, hoje o tempo tá assim, meio, borocochou, mas Deus tá no controle, né mãe, bora mãe Oxe, mocotó não tá aqui não, mocotó, vem cá bem, mocotó, então não vou mais levar para lugar nenhum não, vem cá Olha ali ó, onde ele tá, se soltou, vem cá mamãe, ele vem, vem cá B, vem ó B, vem ó Rapaz aí, se soltou descarado ó, isso aí não tá solto agora não É brincadeira, e mamãe tá aí, mamãe nem pra avisar né mamãe, nem pra avisar né É, agora solta ela um pouquinho Tá vendo rapaz, que cachorro Eu não quero que não tenha o pé do galinha de ninguém Vai lá ela Você não cavala Olha lá, ó, tá vendo como é, ó lá, ó, ó, aqui ó, ó, ó Vem cá, vem cá, mocotó Viu fio, esse pau aí vai ter que fazer o que eu te falei, botar um pedacinho ali ó Gente, agora eu não vou levar mais para lugar nenhum E agora ele já se soltou de novo que o Regis colocou Ó lá, ela já foi para a pista, tá vendo o Regis, já foi para a pista, ó Os dois correndo lá embaixo, ó Ó, os dois correndo lá por baixo, deixa eu ver se dá para dar um zoom para vocês verem Estão lá por baixo, ó, na rua Brincadeira? É brincadeira, gente Tá lá, não vem ainda não E o Regis está fazendo aquilo ali, ó O Regis está colocando aquilo ali Que é para poder, quando botar a corrente ali naquele nozinho Ele não puxar, porque está saindo por cima, entendeu? Aí coloca isso aí, eu já estava aqui pronta já, mas Regis cedo para poder levar eles ali, ó Porque assim eles sobem Olha o que ele fez na cama dele, olha a cama de mamãe aqui Olha a cama dele lá, como já está com a unha Ele comeu o pauzinho da... Foi comer... Olha o tapete de mamãe e olha o dele Está vendo? É, mocotó é desastrado O mocotó parece que tem que ser estudado pela nave E as galinhas estão tudo aqui, ó Vendo tudo aí Ele até hoje não correu atrás de nenhuma não Mas eu não me confio Entendeu? Os cachorros já estão ali tudo na porta E ele está desembestado por aí O pior é que está com a coleira Daqui a pouco tomara que ele não se prenda aí por dentro de um mato e fique preso E aí, gente E aí é isso aí, né? Que dá Só Deus na causa Vamos ali, gente Na casa da irmã que eu vou levar o tapete dela Que ela me encomendou E vou ver, né? Se acha esses dois aí O pior é segurar esses dois Lá E aonde a rua que a gente vai tem muito cachorro Entendeu? Vou lá ver Se acha Deixa eu ver se eu chego dali E o pitbull está aqui, viu, velho? Aí, gente Veio de lá de baixo Estava lá embaixo Uma casa lá embaixo Vinha por dentro dos matos E eu chamando, chamando Agora a região Eu não vou nem levar mais Para passear Porque já correram tudo Aí vou deixar lá Que eu vou ali levar o tapete Da irmã Olha, gente Pé de manga Olha, gente Isso tudo aí é graviola Pé de graviola Se a pessoa soubesse Quanto é bom isso, gente Olha o coco Quanto é bom A graviola aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é bom até para câncer Pessoa que tem câncer Se bem soubesse, gente Vou fazer o uso de graviola Constantemente Primeiro que a pessoa Que tem esse negócio de câncer A pessoa tem que renunciar ao açúcar Porque é o açúcar Que alimenta essa doença Entendeu? Então a pessoa Larga o açúcar E É Faz o uso aí O chá da folha O sul A fruta O suco da fruta Sem Sem açúcar Entendeu? Será que vai chover? Deve ser oito horas É mais É mais? É mais, é Oito e dez Oquinho Perguntar a ele Se ele viu a gata A senhora viu uma gata por lá Se vê uma gatinha por lá Meia mariscada Um gato assim Que ela fica aqui Que eu morei aqui Ela só fica aqui em Ronaldo Aí se tiver por lá Que eu vou pegar Que é minha É fêmea? É fêmea Mas está castrada Ah Castrada? É Olha Sozinho Ardeu as coxas Olha Isso É para o mato Tia Hum? É para o mato Hum Aí tem quatro fileiras Mas tem quatro fileiras Mas está com É Maria Bom dia Bom dia Mas Maria É porque fica tudo fechado Ela não está não? Ela está lá Maria Oi Maria Agora dá para essa cidade Maria Não vai vir não Ver o tapete Não vai vir Não vai olhar não Cadê ela? Não vai Eu vou amassar ela lá Eu vou lá Viu? Já pegue? Já Pronto gente Entreguei Já O tapete E vendi um Glória a Deus Aí a gente vai tomar café Porque a gente nem tomou café ainda É oito e pouca já Hoje nove horas Aí Vou para casa Tomar um banho É esse mesmo caminho aqui Que você está vendo É aquele que a gente estava No escuro Dando risada É esse mesmo caminho De noite Para ter uma luz aqui É difícil Aí eu vou tomar café Aqui é a casa de galego Aqui é a casa de galego Aí ó Tá vendo? A cabeça na casa da galego Aqueles vídeos que registrar lá no canal dele Na live É aqui nessa casa Eu vou tomar um banho Depois eu vou tomar um banho Depois eu vou tomar um banho Mostra ela aqui agora Olha Olha Ó o outro aí Ó Dormindo Meus outros estão ali Nebe 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 Descarado Descarado Você aprontou hoje Ai gente Vou tomar meu café A live deve já estar atrasada Mas acho que eu não vou fazer essa live Agora nove horas não Eu acho que eu vou mudar o horário Porque Tem que fazer umas coisas aqui Aí eu vou fazer café Graças a Deus Vendi meu tapete Tapete simplesinho gente Esse de dez reais Aqui não tem como fazer daqueles Sofisticados não Que o povo não Não valoriza E também não Não é nem que não valorize E não usa né Porque aqui o povo anda muito em roça Muito povo fica descalço E vai querer um tapete desse Pra botar no chão Pra sujar Aí eu pronto Eu tô fazendo desses baratinhos mesmo E vamos lá né Partir pra comprar material Depois que eu vou fazer coberta Porque fazendo coberta Eu acho que eu vou me sair bem né Essas cobertas de De Tricoline Não De brim Aquele material Picoline Picoline Não é picoline Não é tricoline Olha outra boa vida aí Aí ó Isso Essa daí não vai parar A gente saiu Foi ver a outra gente Não Tá dentro dos matos Olha pra aí Eu tava costurando Aí adores Por dentro dos matos Pessoal disse Eu não tô vendo ela aqui esses dias não né Tomara que não tenha sumido de vez né Já sabe né Ó senhor É uma luta viu Mas essa aqui não Essa daqui meu bem ó É cerrada É porque um dia eu vou botar o celular Amanhã Vou pegar o celular pra vocês verem Não vou me filmar não Que eu vou estar acordando Não vou pegar o celular e filmar Eu deitada ainda Meus pés pra você ver onde é que ela fica Tá Lá de fundo de mim Mas Regi Não desgruda Né Aí a Acho que foi a inscrita aí Acho que foi a Elza Falou O cachorro se apega o dono O gato se apega o lugar Ô meu bem Nem sempre Sabe por quê Porque essa gata Eu vou dizer Se eu sair com Regis Com ela No colo E chegar na casa de uma pessoa De uma visita E deixar ela Não sair junto da gente Ela pode rodar sim né Pra ver o ambiente Vai ver que não é minha casa Mas enquanto eu mais Regi Não sair do lugar Ela fica E essa daqui Eu não tenho esse problema com ela Ela sai aqui fora Pra fazer cocô Ela olha assim Por causa dos cachorros O pitbull Tá ali que vocês viram Aí ela não vai Aí pronto Ela já tem os horários dela De madrugada Eu deixar essa janelinha Meia abertinha Ela sai e volta Mas a vida dela é essa Dana Ô Dana Ela tá olhando pra meu potô Que foi minha gotosa Hein Que foi uma gotosinha Hum Que foi minha gotosinha Eu não carrego não gente Por causa dos pelos Entendeu Eu amo Gosto Eu amo gato Mas não carrego Por causa dos pelos É aí Ela dá Gajela Aí ó Aí ela vai Pega e se joga Ela Ela tá olhando Pra meu potô Ó E ele ali Deitado Né mãe Você quer ir ver Seu mocotãozinho Ou quer Oi gente Olha aí ó Vou encerrar aqui o vlog Parece que tem um bocado de dia Né Oi gente Tava ali costurando Ainda vou costurar Aí eu tomar café Né Tô com sono A gente tá acordando Muito cedo Aí o Regis foi ali Eu pedi ele pra comprar Um pãozinho Né Pãozinho É E fiz aqui Um cachorro quente Uma vez na vida Né gente Não faz mal não Não como direto Aí Comprei essa bolachinha Que o Regis comprou Gente Olha Gosto Essa de leite Toma assim Um cafezinho Bem quente Café Acho que não dá Não precisa fazer não Mais tarde eu faço Aí vou mostrar aqui pra vocês Aí ó gente Tá vendo Um cachorrinho quente Cachorrinho quente Eu faço assim ó Eu corto os temperinhos Mildinhos Olha minha colher de pau A outra já comprei Mas essa eu não consigo jogar fora Aí mas vou jogar Depois Aí o que é que eu faço Ó tá vendo Eu corto os temperinhos Mildinhos Tomate Cebola Não boto quento Nada disso E coloco um pouco do molho Deixo cozinhar com queijo ralado Tá vendo Eu não gosto Com aquele negócio Que coisa não Pra mim aqui Era pra ter mais tempero Mas aí tá bom Eu como no máximo Aí um E aí Pronto E aí Regis tá ali no sofá É Hoje descansou um pouquinho Também Só naquele terreno lá Destocando as coisas Aí agora Em nome de Jesus No começo do mês A gente já chega o bloco É As outras coisas Porque vai comprar Em nenhum lugar Não tem Outro Vende Porque Sem negócio de cartão A gente não tem Tem que comprar Pagando Aí começo Porque é pra você Outro Que liberou Mas não tem As coisas Aí pronto Aí esse mês Início logo Do mês O fim Agora no fim do mês Pro início do mês Em nome de Jesus A gente vai pegar logo O bloco É Cimento Já tem Gravilhão Areia Alguma coisa assim E aí Tá esperando Vim A areia já tá lá E aí A gente vai comprar Mais o cimento Quando tiver O bloco O cimento Tudo ajeitadinho É reje Já vai ter que comprar Também a treliça Né Vai fazer com as treliças E aí meu irmão Também já falou Quando assim que comprar Me ligue Que eu vou dar Uma força réis Né Aí ele vem Pronto Aí fica o telhado Tem que cavar fossa Que aqui não tem Seneamento básico Aí vai cavar fossa E pronto Botou a latrina No lugar Botou o tubo Da fossa E meu bem Eu entro Porque aqui não tem Nada no banheiro Aqui Ou de água Então pronto Eu entro Cobre E lá dentro Eu vou ajeitando Né Os meus planos Era um Mas o de Deus É outro E lá dentro Eu vou fazendo Como eu expliquei A regé A gente arruma o banheiro Logo Porque banheiro Sem estar arrumado É ruim Compre os pisos direitinho Ajeita o banheiro E o piso do chão Do quarto Rebota o nosso quarto Que é onde a gente vai dormir Bota o piso E aí vai fazendo os poucos Gente Ai daqui a pouco Jesus volta E eu não estou afim De ficar me esquentando Minha cabeça com casa Com nada não Eu quero é me sair Do aluguel Né Isso E eu sei que Deus Vai fazer tudo bonito Como ele prometeu Então pessoal Vou encerrar aqui Esse vlog Vou encostar as costas Ali tomar um cafezinho Né Tá cedo Olha que hora é essa Ó 17h56 Eu já tô sono Não vou dormir agora Né Mas a gente acorda Muito cedo Aí pronto Já tô aqui quebrado Ainda mais costurando Então gente Deus abençoe você Viu Deus abençoe Ficar com Deus Amanhã eu faço vlog Né Cozinhando Fazendo comida Ah Vou mostrar pra vocês Olha o que eu ganhei aqui Ó Ó Ganhei essa Ganhei essa E ganhei essa Eu acho Eu acho Pra você Papai do céu Manda Pra vocês Deixa aí nos comentários Quem acertar Eu mando um pouquinho Do caldo Pra você Qual é a que tá Mais vermelhinha Por dentro Essa ou a de cá Né Eu não sei Mas A mais vermelhinha Eu vou fazer Um caldo De Abóbora Vocês viram aí O caldo de aipim Se você não assistiu Assista Então Que Deus te abençoe E te guarde Tchau Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Pra receber Todas as notificações E compartilhe